O Córrego Zavuvuz é o principal córrego da bacia do aterrado Zavuvuz, que drena para o canal do Pinheiros. Dentro do programa de despoluição do rio Pinheiros, um dos objetivos era o tratamento desse córrego. Como que isso foi feito? Através da conexão de 18 mil imóveis à rede coletora de esgoto. Esses esgotos hoje são encaminhados para tratamento. E falando em qualidade de vida, a população do entorno já pode dizer o seguinte, não sente mais o odor dos esgotos, já é possível andar de bicicleta, caminhar, correr, passear com a família, enfim, ter uma vida de lazer no entorno do córrego. Isso é fundamental e é vital para a qualidade de vida. Além da qualidade das águas, que é notório que a gente conseguiu atingir os nossos objetivos, hoje já é possível verificar a volta de vida subaquática. E para mim, além de ser muito gratificante, é uma resposta da natureza a tudo que foi feito aí.